A minha vida é do sete, meu coração, meu coração é do meu sete, o meu caminho, o meu caminho é do sete. Minha esperança, minha esperança é do sete. 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 Uma força é do sete. então com o nosso querido Drew McIntyre, campeão mundial da WWE, né? Ele resumidamente disse que ele vai enfrentar o Ziggler, vai chutar o Ziggler no X-1 Rules, mas ele precisa saber qual vai ser a estipulação na luta, porque o Ziggler, ele ganhou o combate lá na semana passada e vai poder ter essa opção de escolher a estipulação. Então, Ziggler, vem cá, vem falar a estipulação pra nós aí, pra gente se preparar. O Ziggler aparece na rampa e fala, olha, é verdade, eu posso escolher a estipulação, mas, assim, quem disse que eu preciso contar antes? Eu ganhei essa chance, eu não vou facilitar pra você, eu não vou deixar você sabendo. Eu vou escolher no dia do pay-per-view, a estipulação vai ter que se virar na hora, tá ligado? É isso que eu vou fazer com você. E mais, é isso que você merece, você merece esse tratamento, porque você é um Judas, né? Você é um Judas, você é um cara que esquece das pessoas que te ajudaram no passado, né? E, assim, você pode ser o campeão mundial agora, mas meu currículo é muito maior que o seu. Eu ganhei muito mais coisas que você. E outra, eu não fiquei em períodos fora da WWE. Aonde que você tava de 2014 a 2017? E aí, o Drew, é, eu fui demitido. Eu fui demitido e foi readmitido depois. E é por isso que essa demissão fez eu crescer, fez eu melhorar, fez eu tentar evoluir. E hoje eu sou campeão. Essa que é a verdade, né? E aí, o Zico, ah, mas não vem com esse papo, porque você, quando agora chega no topo, esquece de quem te ajudou a chegar lá. Esquece de mim que te trouxe de volta. E não foi só eu, não. Eu tenho uma pessoa aqui também, que você esqueceu. Que você deixou de lado, né? E aí, chamou ali, apareceu o chapinha Hitzlader, né? Pois é, o Hitzlader que havia ali, então, sido demitido recentemente da WWE, acabou retornando ali. E aí, ele veio até ali um pouco bombadinho, né? Deu pra ver depois de sair sem camisa na hora da luta. Ele realmente deve ter ficado treinando bastante. E é curioso como o Trambi passa por isso, né? Toda vez que um dos membros é demitido, o cara sai da WWE, fica bombadão, volta e ganha o Mundial. Será que o chapinha vai ganhar o Mundial também? Será que o efeito vai vir pra ele também? Seria um negócio hilário, né? Mas, ele veio até com aquela voz mais grossa, né? Ele que fazia aquela voz lá de... Ele fazia aquela vozinha lá da própria temi-song dele. E aí, no caso, não, né? No caso, ele vinha ali com a voz grossa e tal. E aí, Drew, quanto tempo, né, cara? Eu conheço a você há muitos anos, né? Pô, ninguém conhece você como eu. E, cara, eu me lembro muito bem do período que a gente tava junto e eu dizia que eu conseguia te ver tendo sucesso. E hoje eu olho pra você e fico contente de ver você tendo sucesso. Quando você ganhou esse título mundial na WrestleMania derrotando o Brock Lesnar, cara, eu chorei, eu emocionei com a sua vitória. Porque você é um grande amigo meu, né? E ele foi e contou também que no período que o Drew foi demitido, ele ligava pro Drew todas as noites pra perguntar como que tava. a situação dele, né? Ele se importava com o Drew. Ele realmente sentia saudades do Drew. Mas aí o tempo passou e ele tem crianças, ele tem filhos. É o slogan dele, né? E pra cuidar desses filhos ele precisa ter emprego. Só que aí ele foi demitido. E no período que ele foi demitido foi justamente no mesmo período que o Drew tava no topo. Então, foi uma situação onde quando o Drew tava por baixo, ele foi lá e ajudou o Drew. Mas quando ele ficou por baixo, aonde estava o Drew? Cadê o Drew? Cadê o suporte que o Drew poderia lhe dar? Não existiu, né? Não teve reciprocidade ali. E aquilo machucou com ele. Então, ele tinha que aproveitar as oportunidades que a WWE tava lidando ali naquele momento pra ver se ele conseguia fazer alguma coisa, né? E o Drew deve isso a ele. O Drew deve uma oportunidade pra ele. Uma chance pra ele. E aí deu a entender que ele tava querendo ter um combate, uma luta ali contra o Drew. Tentou mexer com o Drew ali, empurrando o Drew. Deu um tapa no Drew e o Drew aceitou. E assim, o Drew, ele realmente ficou meio sentido ali com o que aconteceu, né? E não ficou bravo nem nada. Ele ficou meio que pensar, tipo, putz, verdade, né, cara? Eu acho que eu não fui grato o suficiente com ele. E é uma coisa que, assim... Eu acho que ingratidão, cara. Quem já sofreu ingratidão, com certeza, é um dos sentimentos mais, assim... Doídos, tá ligado? Ingratidão. Tem vários sentimentos que mexem com a gente. Mas o de ingratidão é foda, né, cara? Quando você olha e fala, putz, eu ajudei tanto aquele cara. Ajudei tanto aquela pessoa, né? Cara, passou por dificuldades enormes. Era eu que tava lá. E aí... Meio que do nada, assim... Quando eu tenho um probleminha, não aparece ninguém. Não vem ninguém dar suporte. Ou quando acontece algo ruim comigo, A pessoa ajuda a empurrar, né? Todo mundo já passou por isso, eu tenho certeza. Ou vai passar ainda na vida. E realmente é muito chato, cara. Ingratidão é uma das coisas mais chatas que existe, tá ligado? Apunhala nas costas. E, de qualquer maneira, o Drew aceitando a luta, vai lá. E, assim, eu não consegui nem ver o combate, né? Na TV. Eu tive que ver lá na stream mesmo. O replay, porque o Drew começou a lutar. O Hitzlater foi até pra cima dele ali. E aí, depois de dar uns socos nele ali no corner, Tomou distância. Quando foi pra cima do Drew, levou um clamor kick. Fim de combate. Não deu nem graça, né? O coitado voltou, sendo o Hitzlater de sempre. Nisso, então, o Miss, né? O Ziggler vai ali no ringue. E aí, então, começa a brigar ali com o Hitzlater. Pô, você também é horrível, né? Cara, eu te trago de volta. Você faz um papelão desse. E o Hitzlater empurra ele. O Ziggler vai pra cima ali do Hitzlater. Começa a bater no Hitzlater. O Drew volta pro ringue ali pra espantar o Ziggler. O Ziggler foge. E aí, então, o Hitzlater ali e o Drew se olham dentro do ringue. E aí, se abraçam ali como amigos novamente, né? Se entendem novamente. É, 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 né? Um roteirinho também bem vagabundo, né? Porque, pô, o cara volta. Conta toda uma história ali interessante. Muito bem feita, inclusive, ali a promo dele. Bastante emocionado com o que aconteceu lá. E dá pra ver que ele tava com um pouco de raiva, né? Por essa ingratidão. Aí eles lutam. Ele apanha. Ele é humilhado. Ele joga a chance que ele recebeu fora. Aí nisso, um minuto depois, pronto. Virou amigo do Drew de novo. Só porque o Drew ali foi dar uma sua no Ziggler. Eu acho meio forçado isso, né? Tipo, é bonito e tal. Mas, pô, o time foi muito fora de contexto, cara. Tipo, se fosse assim, semana que vem, né? O Heath Slater tendo sido ali atacado pelo Ziggler em algum segmento. Aí beleza. Aí na outra semana o Heath Slater ia aparecer junto com o Drew. Aí ok, né? Mas, pô, um minuto depois os caras já estavam, sabe? Aí também, é... É... Tá bom. E aí eu fiquei na dúvida. Porque tem muita gente falando que o Heath Slater tá na TNA, né? Assim como o Drake Maverick também tava, né? Ele tinha aparecido até lá no teaserzinho do Slammiversary lá. E... No fim das contas, assinou com a NXT. Então, eu quero entender como que vai ser essa situação aí. O Rusev, por exemplo, que estão falando que talvez apareça. É... Também estão falando que ele tá negociando com a EW. Então, tá meio complicado. Talvez seja a participação de um evento só. Mas os caras não fiquem fixos na Impact, na TNA. Então, eu não sei, cara. Não sei se ele tá na WWE de volta definitivamente. Ou se for uma participação final. Eu sei que ele ficou bem emocionado ali. E por ele estar emocionado, pode ser justamente porque ele tá de volta, né? Porque ele ama isso que ele faz. Vocês devem se recordar daquela storyline onde ele conquistou aquele título de duplas lá da SmackDown. Ele chorou, né? Foi uma das cenas mais daoras, assim, de ver. Um superstar ganhando um título de baixo clero, mas emocionado. Porque ele realmente ama o que faz, tá ligado? Ele realmente tem essa conexão ali de viver personagem barra vida. Ele consegue ter isso, essa paixão. Então, ele pode estar emocionado por isso. Ou porque foi o último momento dele na WWE e ele tá saindo. Pode ser as duas coisas, né? Então, mas vai formar uma ceninha bonitinha. Vai, no fim das contas, foi uma ceninha bonitinha ali. O Drew e o Hitzlader. Falta uma ralzão ali aparecer também. Aí o 3MB está de volta, né? Depois, na sequência, a gente teve lá a presença da Bayley e da Sasha Banks. Elas estão em todos os shows mesmo, né? Meu Deus. E elas foram lá, então, comentar sobre o fato de que naquela noite ia ter um combate da Bayley contra a Asuka, né? Campeã contra campeã. E que, assim, a Bayley ali tem uma parceira que é a Sasha Banks, amiga dela. E a Asuka não tem ninguém. É solitária, né? Ainda mais agora ali que tá sem parceiras nenhuma. Nisso aparece a Asuka. E a Asuka fala que, na verdade, ela tem que ser uma acompanhante. E aí, nisso, começa aquela temissão graças com a Book Warriors. Inicialmente, eu até pensei que fosse ser alguma outra superestrela. Porque quando entrou, colocou ali o guarda-chuva tampando o rosto. Eu falei, ah, não. Eles vão enganar a gente em alguma outra superestrela. Mas era a Kairi Sane mesmo, né? A Kairi Sane retornando. Bem num período onde tá saindo várias notícias de que ela tá de saída. Que ela vai embora e não sei o quê. Ela voltou. Ela voltou. Então, não sei se isso é verídico, não. Mas Kairi Sane retornando ali, então. E foi isso. Aí a gente ia ter lá na sequência um combate da Kairi Sane contra a Sasha Banks. E mais tarde, um combate da Asuka contra a Bayley. Meio que ficou isso, então, agendado. Rolou ali essa luta, né? Uma luta de preparação. Meio que não teve um final. Porque ali, antes que acontecesse algum rolamento, a gente teve desqualificação. Dando desqualificação, terminou-se em vencedora ali. Uma confusão danada. Todo mundo caído ali. Mas depois, no evento principal, ia ter uma continuação disso tudo que a gente vai falar daqui a pouco, né? E aí, também, no backstage, o Aleister Black tinha sido atacado lá pelo Buddy Murphy. E o Seth Rollins depois foi ali junto com o Murphy pra dar um recado pro Aleister Black e não se intrometer. E naquela noite, tava marcado um combate do Aleister Black e do Real Mysterio contra o Seth Rollins e o Murphy. Então, tipo, pô... E agora? Como que vai fazer? O Real Mysterio vai ter que arrumar um outro parceiro, né? Mas, bom, daqui a pouco a gente fala sobre isso. No backstage também teve algo muito interessante, que foi o Big Show chegando ali nos Viking Raiders, né? E os Viking Raiders super nutelões ali, né? Ursinhos carinhosos ali, tipo... Comentando lá que... Ah, a gente quer jogar boliche, vem jogar boliche com a gente, o Big Show. Olha, cara, eu gosto de brincar às vezes, mas hoje é sério, tá? Hoje é pra ter foco, né? Eu sei que é pra ter foco, mas a gente tem que também treinar aqui os nossos ânimos, o nosso humor. E aí ele foi e deu um tapão ali no Ivar, deu um tapão no Eric. Aí os caras voltaram a ser o Viking Raider raiz, né? Parece que precisa dar um tapão desses pros caras acordarem e pararem de fazer palhaçada. Porque realmente tava irreconhecível. Falei, meu Deus, destruíram os Viking Raiders mesmo. Porque os caras estão simplesmente agindo igualzinho o Street Profits. Só que assim, o Street Profits é assim da essência do personagem deles. Os Viking Raiders não. Eles não é pra ser assim. Não é pra ser assim. E tavam virando isso. Tão virando isso, né? Parece que o Big Show tem que dar uns tapas em geral ali na WWE. Pra acabar algumas palhaçadas desnecessárias, né? E ok. Aí na sequência a gente vai lá pro KO Show, né? O show do Kevin Owens. Kevin Owens retornando de novo depois de dois shows ausentes, né? Aparece lá então o Kevin Owens. Pra falar que o convidado dele era alguém que ele repudiava muito. Que ele não gostava, não queria chamar. Então que vem aí esse babaca, esse falastrão. Que se chama de Monday Night Messiah Seth Rollins, né? E vem ali então o Seth Rollins com barriga de grávida de Taubaté. Cara, essa quarentena foi... Não, mas pelo menos, cara. Eu gosto do Seth Rollins com essa barriga porque ele me dá uma autoestima, tá ligado? Porque eu também não tenho tanquinho. Eu não tenho abdomezinho definido. Então eu olho pra um atleta desse e falo, ó. Se esse cara aqui é atleta, não tem tanquinho, então eu também não preciso ter, tá ligado? Ele dá autoestima pra gente. Então continue assim, Seth Rollins. Continue assim, né? Sendo o falso magro, né? E o Seth Rollins vem lá junto com o Murphy. E perguntava pro Kevin Owens se o tornozelo dele melhorou, né? E o Kevin Owens, é, melhorou mesmo, né? Eu acabei torcendo ele na WrestleMania. Que por sinal, eu queria saber se o seu ego melhorou, né? Porque eu acho que ele se machucou até mais depois daquela derrota. Dando uma bela tirada ali no Seth Rollins. O Seth Rollins ficou meio que sem graça ali, né? E aí o Kevin Owens foi comentando, é, porque depois também da WrestleMania as coisas parecem muito boas pra você, né? Parece que tá cada vez mais desandando, cada vez mais perdendo, né? O que tá acontecendo, né? E aí até entregou uma camiseta ali pro Seth Rollins especial da WrestleMania, né? Aquelas camisetas feias do Kevin Owens. Eu acho muito feias essas camisetinhas dele, cara. Essas camisetinhas de bebê. Mas, de qualquer maneira, o Seth Rollins falou, olha, eu vou cair nisso. Eu não vou cair nessa, no seu papo. Sei que você tá tentando me provocar. Ele disse que, na verdade, o Kevin Owens tinha que manter ali o foco e pensar no que é o melhor pro show, né? Ele vai manter a proposta ali pro Kevin Owens. Pro Kevin Owens tentar se juntar a ele. Perceber que ele precisa de um caminho diferente ali. Fazendo meio que uma proposta ali que ele já havia feito antes pro Kevin Owens. E um tanto curiosa, né? Que já levantou muitas teorias aí na galera. Pensando, pô, será que em algum momento o Kevin Owens vai trair ali os faces e vai realmente sunir ao Seth Rollins? Eu acho que não. Eu acho que é que o Seth Rollins tá mirando em vários nomes. Ele só não tá mirando no nome que é o do Dominique. Que eu acho que vai ser o nome que vai se unir a essa stable. Tanto que depois aparece lá o Remisterio pra falar lá com o Seth Rollins. O Seth Rollins questiona ele, tipo, pô, você tá sem parceiro hoje. O que você vai fazer? Vai chamar o seu filhinho aí pra lutar com você? Meio que debochando. E não. O Remisterio não chama novamente o Dominique pra lutar junto com ele. Coisa que o Dominique quer fazer, o Remisterio não deixa. É aquela história. O pai vai proibindo, vai proibindo, vai proibindo. O filho vai ficando com raiva. Ele vai vendo todo mundo lá. O meu primo pode. O meu vizinho pode. E se chama todo mundo, mas não chama eu que sou seu filho. Como pode uma coisa dessa, né? E aí, então, o Kevin Owens foi falar. Não, não, não. Você tá sem parceiro. Então, eu me voluntario pra ser seu parceiro essa noite. Pode deixar que eu vou ser aqui o seu parceiro. Fica relax. Então, rola ali um combate de duplas mesmo. Seth Rollins e Murphy contra Kevin Owens e Rey Mysterio, né? Detalhe que quem vencer essa luta poderia escolher a estipulação do combate de Seth Rollins e Rey Mysterio para o Extreme Rules, né? Está chegando aí, então, esse pay-per-view. Eu até imaginava que o Extreme Rules pudesse rolar um combate de times. Mas, até em função aí de que a gente não sabe o que aconteceu com o Austin em teoria de fato, né? Qual foi o problema que rolou com ele? Mas rolou algum problema, porque ele não estava aparecendo nos shows. Eu acho que eles descartaram essa ideia. Então, meio que no meio da luta o Seth Rollins vai lá pra fora e tenta atrapalhar ali o Dominique, né? Tenta pegar o Dominique ali pra usar como refém ali contra o Rey Mysterio. O Aleister Black aparece na rampa. Nisso, o Seth Rollins fica assustado, né? Mas ele se ajoelha ali esperando o Aleister Black atacar ele. Porque se atacasse ele e dar desqualificação, ele venceria. O Aleister Black esperto fica esperando, né? Ele fica se segurando. Só que o Murphy fica sozinho, abandonado. O Kevin Owens e o Rey Mysterio fazem um combo nele. Six Online, Splash. O Rey Mysterio derrota o Murphy. O Rey Mysterio vence. O Seth Rollins depois ainda tem que sair lá correndo, desesperado. O Rey Mysterio pega o microfone e fala, eu já sei a estipulação. E vai ser muito simples, Seth Rollins. Olho por olho. É a lei de talião. Olho por olho, dente por dente e pata por pata, como diria a Bruxa do 71 também, né? Então, a estipulação é, furou o olho, ganhou. A Becky Lynch vai ter que ser muito fiel nessa, né? É furar o olho, né? Ah, que piada horrível. Mas, ó. Eu quero ver muito como que vai ser isso. É um pay-per-view. É Extreme Rules. É um pay-per-view conhecido como Show dos Horrores. Então, tem que ser extremo, né? A ideia é essa. Tem que ser extremo mesmo. Então, a estipulação é da hora. Mas será que na prática vai ser realmente extremo, assim? A furada desse olho? Vai ser igual ali, foi na Steel Steps lá com o Rey Mysterio? Ou vai ser alguma coisa mais boba? Ou mais bem trabalhada, com algum efeito especial, já que é tudo gravado? Seria legal, sei lá. Algum efeito fazendo o olho do cara sair pra fora. É brincar demais, né? Mas, ó. Não sei se os caras vão poder usar só as Two Steps. Se vai poder usar alguma chave de fenda ali. Alguma faca. Alguma coisa pra entrar no olho do adversário. Vai ser um combate bem bizarro, né? Agora, é uma exploração muito complicada. O Rey Mysterio tá aí com esses negócios contratuais da WWE. De quem não sabe se renova ou não renova. Tá só com acordo verbal. Talvez faça sua última luta aí, então, né? Uma luta de despedida depois da WWE. A gente não sabe se o Dominique fica. Se ele sai junto. Se ele vai ficar sozinho. Se os dois vão ficar. Mas, eu tenho esperança aí de que o Dominique, no fim das contas, vai ser o grande nome dessa história. O grande peso na balança. É o cara que vai trair o Rey Mysterio em algum momento. E vai se aliar ao Seth Rollins ali. Por essa birrinha aí. Eu acho que vai ser isso que vai acontecer, né? Bom. Depois, nós tivemos a entrada do Bobby Lashley ao lado do MVP. Que tem combate marcado contra o Apollo Crews pelo título americano no show dos horrores, né? No Extreme Rules. O que eu achei bem engraçado. Porque eu tava imaginando que ia ser Bobby Lashley. Que o Bobby Lashley ia ser campeão. No fim das contas, o MVP foi lá e furou o olho, né? Furou o olho do Bobby Lashley ali. Tomou a dianteira. E vai ser ele que vai votar pelo título. Cara, que bizarro, né? Que bizarro. Usando o Bobby Lashley. É, tô nem aí. Que seja assim, né? Tomara que o MVP seja campeão. Eu gosto muito do MVP, né? E ele comentou lá sobre isso. E comentou que ia apresentar um novo design ali do título americano. Porque ele fez esse título ser grande, não? Então, ele tem a moral ali pra apresentar aquele sintonal. E de fato, o MVP foi um dos grandes campeões americanos, né? E bom. Ia mudar o design ali do título americano. E assim, querendo ou não, uma hora ou outra isso ia acontecer. Era inevitável. Eu só não entendi por que colocaram a bandeira da França ali, né? Na toalha pra apresentar o título americano. Eu não entendi. Eu, sinceramente, quero entender quem foi o gênero que fez aquilo. Mas tudo bem. E assim, tava padronizando todos os títulos. Depois que fizeram aquilo com o Intercontinental, eu já esperava que o americano em algum momento também ia ser padronizado, né? Era uma questão de tempo. O que eu acho sobre padronização? Horrível. Tosco. Ai, mas nas outras empresas é padronizado. Foda-se. Sabe? Que argumento bosta. Sabe? Ah, é porque fulano fez. Então eu acho que é legal. Não. Você é modinha, tá ligado? Você é modinha. Eu gosto do que é bonito. Do que é bom. Do que funciona. Eu não gosto porque, ah, porque outro lugar fez é legal fazer. Não. Por favor, né? Por favor. O legal era que cada título tinha sua identidade. O título americano tinha a identidade dele. O Intercontinental tinha a identidade dele. O título mundial tinha a identidade dele. O World Heavyweight, o título de ouro, tinha a identidade dele. O título feminino tinha a identidade do título feminino. Aí mudam o feminino, vão padronizar e tal. Eu até entendo o título feminino que eles quiseram padronizar pra falar, não, porque veja bem, as mulheres são iguais aos homens. Então o título feminino tem que ser igual ao título masculino, só mudar ali uma corzinha pra diferenciar. Então é isso, né? É assim que nós iremos promover a igualdade dos gêneros, fazendo títulos parecidos. É gênero, gênero, né? Aí você faz um título feio lá e beleza. Aí, quando criaram o outro lá, pus, mas que dá a mesma coisa. Títulos de duplas, né? O título de duplas eu nem ligo pra falar a verdade, ser padronizado ou não. Pra mim não faz diferença, títulos de duplas. Eu sempre achei feio os designers de títulos de duplas. Mas aí eles começam a querer mudar um intercontin... Não, não, não. Vamos voltar antes. Universal Tile. Vamos fazer o título universal. Falei, bom, eles devem fazer um título universal com algum desenho do universo, talvez, de algum planeta, pra ficar bonitão, né? Porque não vai fazer igual o título da WWE. A gente fez igualzinho o título da WWE, só mudou a cor pra vermelhão. Então, vai mudar pro SmackDown? Será que agora eles vão mexer no título? Vão sim, vão mudar a cor pra azul. Nossa, que genial! Que criatividade, né? E assim, ninguém pediu pra mudar o Intercontinental, ninguém pediu pra mudar o título americano. Sabe qual título o pessoal pediu pra mudar? O título universal. Eles não daram? Não! O título que quer que muda, eles não mudam. E aí, aquele título do Intercontinental eu já achei ridículo. Achei uma merda. Tem gente que gostou e tal. É assim, questão de visual, assim, é uma questão de gosto, tá ligado? Tem gente que vai gostar, tem gente que não. É que quem gostou já tá errado. Tudo bem. Respeito, mas tá errado. Não, mas eu tô brincando. Mas é assim, pra mim, aquele título do Intercontinental, é igual você pegar um carimbo e carimbar uma folha preta. Uma folha preta. Um papel preto, sabe? É isso. É isso. Porque não dá pra ver. Não dá pra ver nada do título. É um título sem detalhe. E outra coisa. Eu vi uma gente falando, não, mas é bonito. Olha só o desenho. Pelo amor de Deus. Uma coisa é o desenho do título. Outra coisa é o título. Que a WWE fez a mesma coisa que o título americano. Ela postou lá o desenho e tal. Do design nas redes sociais, no Instagram. Aí parece um título super belo, chamativo. Mas uma coisa é o desenho. Outra coisa é o título em si feito ali no couro, no ferro, no ouro. É completamente diferente. Então, o Intercontinental no desenho até é aceitávelzinho. Mas ele na plática não dá pra ver. É um título discreto. E não tem nada a ver com o Intercontinental historicamente falando, tradicionalmente falando. Não tem nenhuma referência, nem branco ali, algumas coisas. Então, não dá. É padronizado e feio. Não é chamativo. Aí fizeram o título americano, né? O título americano... Sinceramente, eu achei uma bosta. Mas nem se compara com o último. Mas assim... Eu vou falar pra você que eu preferi ele do que o Intercontinental. Por quê? Porque eu consigo ver ele. Ele consegue ter mais identidade. Ele consegue... Porque, igual eu falei, é legal cada título ter sua identidade. Ele consegue ter mais do que o Intercontinental. Ele é mais claro ali, né? Mais brilhante. Tá escrito ali, United States. Ali, os escadinhos ali dos Estados Unidos e tal. É feio. Eu achei feio. Mas ele consegue ter identidade, pelo menos. É um título feio com identidade. O Intercontinental é feio e sem identidade. O Universal é feio e sem identidade. Então, esse aqui eu dou um desconto. Dou um desconto. Mas é isso aí. Qual que é a próxima coisa que vai aposentar agora? Os shows. Todos os shows agora vão ser da mesma cor. É isso que vai acontecer. Tô esperando isso, né? Tô esperando isso. Vai rolar isso em breve. Já se esperem, né? Aí, depois, lá, apareceu o Cedric e o Ricochet lá pra falar abobrinha. E aí, a gente deu o combate de duplas lá. E o MVP foi lutar de terno, gravata, calça social, meia social, sapato social. O cara foi lutar de pastor ali. Tipo, mano, que loucura. Eu acho que quando eu disse pra gravar esse Raw, não tinha quem usar. Aí falaram, ah, vão usar quem tem, cara. Ah, o MVP tá aí. Ô, MVP. Você não vê com roupa de luta, mas você se vira, meu irmão. Vai lutar com a roupa que você tiver aí. O cara lutar. Você viu que eu já joguei bola com roupa assim, tá ligado? Aquelas vezes que você ia pra igreja lá, quando você era criança. Aí, arrumava uma bola pra jogar naqueles eventos, naqueles encontros, né? Aí, você usava aquele sapatão social ali. É como se fosse uma chuteirinha, pô. Tem uma ponta ali, bem violenta. Se acertar a canela de um, meu Deus, é um abraço, né? Mas, ali então, no final, o Bob Lashley conseguiu dar a vitória ali pra equipe dele. Não satisfeito e sedento, como sempre. Não deixou de aplicar o seu Roland Nelson pra cima do Cedric. O Ricochet até salvou ali o Cedric de por pouco ali não ficar oco. Mas, não sei se foi o suficiente. Bob Lashley e MVP saem por cima mais uma vez. E minha garganta tá acabando, meu Deus. Então, o MVP, o Bob Lashley conseguindo aí, então, sair por cima. E, olha, eu vou torcer muito pro MVP, cara. Eu vou torcer muito, porque se ele ganhar, seria o bem da zoeira, né? Bom, depois a gente foi lá pra um combate de equipes, né? Combate de timinhos que tava agendado. Eu não vou nem fazer muito timinhos hoje aqui com a voz, porque senão vai acabar. O Big Show se unindo aos Viking Raiders e o Randy Orton ia se unir ali ao Angel Garza e o Andrade, né? Também as Linavega acompanhando. Só o Ric Flair mesmo que ficou no backstage ali, então, porque ele tá no grupo de risco, né? Eu acho. Enfim, e vamos pra essa luta, então. O Big Show começou ali, ela tava se destacando muito, tava fazendo ali os caras sofrerem pra caramba. E aí o Randy Orton perdeu a paciência, né? Teve que pegar ali o Garza pelo pescoço, né? Ativar o... Não, eu ia fazer uma piada aqui, mas eu ia ser cancelado com essa piada. Que é essa cena aí pegando o Angel Garza pelo pescoço. Me lembrou uma coisinha aí, mas... Deixa quieto. Deixa quieto, porque o Orton botou moral ali no Garza. Foi e disse ali pra ele, ó, meu irmão. Seguinte. Você coloca o seu na reta. Você me ouve, tá ligado? Você me ouve. Você tá achando o que é brincadeira, né? E aí, meu irmão? Ele, em poucos minutos ali, conseguiu fazer o Garza e o Andrade trabalharem bem. Se unirem. Coisa que a Zelena não conseguiu fazer até então, né? Então, ele meio que fez um excelente trabalho, podemos dizer assim. Nisso ali, então, ao final. Randy Orton aplica ali um RKO. Acho que foi no Eric, né? E ganhou ali o combate, saindo por cima todos eles ali, né? O Big Show ficou meio perdidão ali. Ficou meio tristão ali com essa derrota. E é isso. Randy Orton foi o bom de ir saindo por cima. É meio aleatório essa união dele com esses caras. É. Só que não tem opção, né? Ele não tem opções de amizade ali, né? Então, o que tiver de rio, que se una a ele. Então, ok. Achei compreensível aí. E ainda acho que o Big Show e o Orton precisam de uma estipulação pra esse Extreme Rules. Se é que vai rolar um combate individual mesmo na Extreme Rules. Eu acho que vai. Tem sentido uns nem mais gentes aí fazer combate de equipes. Mas nunca se sabe, né? Beleza. Aí depois a gente teve lá a entrada da Hub Heart. Tinha que ter um combate contra a Billie Kay, né? Tinha pedido lá um novo combate com a Billie Kay. E aí chegaram ali as icônicas, né? A Billie Kay, Peyton Royce. A Peyton Royce tá cada vez melhor naquela entradinha dela, né? Meu Deus do céu. Tá virando a Nick 2, hein? Claro que é uma... É uma... Um passinho diferente ali. Mas olha, tá indo bem, viu? Tá indo bem, né? Enfim. Mas é, então. Rola essa luta. A Billie Kay dá uma surra na Hub Heart, né? Ela pega ali, faz umas chaves pra cima da Hub Heart. Depois prende ela ali na terceira corda. A Peyton Royce todo momento tentando atrapalhar também. Isso é verdade. Mas nada que justificasse uma surra dessa. A Billie Kay, sem tantas dificuldades, ganhou ali da Hub Heart. Saindo por o céu mais uma vez. E as pessoas perguntam. Onde está a Liv Morgan? Será que a Liv Morgan foi uma das infectadas? A gente não viu a Liv Morgan. Não viu a Austin Theory. Não vimos a Polo Cruz. Onde estão essas pessoas? Não vimos o Watts no último SmackDown. Será que esses foram os caras que acabaram sendo prejudicados? Estou começando a desconfiar, né? Porque esses que não estão aparecendo provavelmente podem ter sido eles, né? Mas é isso aí. Enquanto não tiver a Liv Morgan e a Hub Heart se unindo, vai ser sempre desse jeito mesmo. Embora eu nem queira que elas se unam, né? E aí chega o evento principal. Um combate da Bayley contra a Asuka, né? Estava acabando o show. A gente teve o Rola Nelson. A gente teve Timinhos. Faltava o rolamento. Só que, cara, tinha uma chance muito grande de não ter rolamento nessa daí. Porque eu não imaginava a Asuka perdendo para a Bayley. E não imaginava também que a Bayley fosse perder por rolamento. Porque o finalizador da Asuka é o Asuka Luck. É um finisher que você tem que dar até paut, né? Então, não teria contagem, né? Pelo menos eu imaginava. Ou acabaria por desqualificação de novo. Eu sei que a outra acontece. Uma outra até um tanto longa. A Bayley, com a ajuda da Sasha Banks ali, como sempre. Chega a pegar uma garrafinha d'água ali para zombar. Só que nisso ela se assusta. Porque a Nick Cross apareceu bem no meio da crowd ali. Então, para assustar a Bayley, né? A Bayley tenta voltar para a luta. Acaba levando o Asuka Luck. A Sasha Banks tenta interferir. A Kairi se ele manda o Spear na Sasha Banks. Eu falei, bom, vai acabar então com o Asuka Luck. Já está armado. Já está feito. A Bayley não escapa mais. Sasha Banks não vai poder ajudar. A Asuka para de fazer o finisher dela. Cancela o finisher dela. O Asuka Luck. Para fazer um rolamento. E ganhar com rolamento aos 49 do segundo tempo. Como que pode uma coisa dessa? Como que pode, cara? É você cancelar o finisher. Pronto. Sem poder ninguém atrapalhar para fazer um rolamento. Para você ver o nível que chegou de poder do rolamento. Você cancela o finisher. É igual o Range Orton. Vai fazer o Rekio. Não, não, não. Pera. Não vou fazer o Rekio. Rolamento. O Settroaz vai fazer o Curbustão? Não. Rolamento. O Roman Reigns vai fazer o Spear? Não. Rolamento. Sabe? Ela cancelou um finisher. Um finisher para fazer o rolamento, cara. Isso é inacreditável. Inacreditável. Ela ganhou com o rolamento de novo. Não dá, né, cara? Virou uma piada já, tá ligado? Não tem como ficar mais bravo com isso. Virou uma piada, mano. Virou um meme. Eu acho que ela deve perceber. Ela deve acompanhar a gente, tá ligado? Ela percebeu a piada. Pô, não. Agora todo show é Diminhos, Roladelson e Rolamento. Não dá, cara. Como que pode uma coisa dessa? Como que pode? Toda vez o rolamento, cara. Toda vez o rolamento. Quando vai acabar, a pessoa cancela o filme que faz o rolamento. Não tem como, cara. Isso não tá escrito. Deve estar escrito nas estrelas, que ia ser assim. Deve ser alguma coisa aí que os caras estão cumprindo, que é o destino. Eu não consigo compreender isso, cara. Como que pode? Os criativos lendo lá na O. Vai acabar por rolamento. Pô, meu Deus. Cara, não dá, não dá, não dá, tá ligado? Não dá, mano. Como que pode toda vez ser assim? Será que eles não lê o roteiro e percebe que, cara, toda vez está sendo rolamento? Toda vez está sendo rolamento. Você vai continuar com o rolamento. Por quê? Não existe um golpe ali que pode terminar a luta sem ser a porra do rolamento. Tem que ser o rolamento, cara. Toda vez o rolamento vai chorar, cara. Como que pode isso, cara? Não tem cabimento uma coisa dessa, velho. Meu Deus do céu. Não dá, não dá. Eu não vou nem falar o que eu acho que vai acontecer aí. Eu acho que essa já vem que você tem que ganhar e pronto.